Conversa pra cá, conversa pra lá. O terceiro dia da primeira Conferência Nacional de Comunicação com o FECOM foi de muito debate. Quinze grupos tiveram a responsabilidade de escolher entre mais de seis mil propostas as 150 que serão aprovadas na plenária final do encontro que acontece nessa quinta em Brasília. Olha, a primeira proposta eu já vi aprovada, que foi a realização da conferência. Eu acho que essa é uma grande vitória. Eu gostaria de ver aprovado, em primeiro lugar, uma proposta que fortalecesse o sistema público de comunicação, garantindo participação e financiamento. Gostaria de ver aprovada uma proposta que descriminalizasse as rádios comunitárias. O principal, eu gostaria de ver aprovadas muitas. E eu acho que vão ser aprovadas muitas. O que eu acho, entre outras, uma que vai marcar a conferência, que foi aprovada nos GTs e que já se estabeleceu todo um processo de negociação, de interlocução, de diálogo e caminha-se para uma proposta consensual, é a da Constituição do Conselho Nacional de Comunicação Social. Que é a concepção de um Conselho de Comunicação Nacional, ou seja, a ideia de um órgão regulador nacional. A criação de um Conselho Nacional de Comunicação, tripartite, com poder real, inclusive, de decidir sobre o TORG e renovação de concessões. Quase 1.700 delegados dos 26 estados, mais do Distrito Federal, foram eleitos para a Conferência Nacional de Comunicação. 40% deles são da sociedade civil, 40% do setor empresarial e 20% do setor público. Cada setor terá esta mesma proporção de propostas aprovadas entre as 150 que serão votadas aqui, na plenária final do encontro. Não é uma só proposta. Tem um artigo que define que a televisão concedida, isto é, aquelas televisões abertas, de canal sinal aberto, pode ter no máximo 25% de publicidade. E nós temos canais por dia, que estão o dia inteiro fazendo publicidade, esses canais de vendas, é até um absurdo. A gente define que tem que ter produção regional para mostrar a diversidade cultural e de informação do país, e não tem isso. A principal proposta da Abra na Confecom é a garantia de distribuição do conteúdo audiovisual. Os produtores brasileiros, que seja o Portal Vermelho, sejamos nós da Bandeirantes e o pessoal da RedeTV, que é a nossa co-irmã dentro da Abra, se nós quisermos distribuir conteúdo nas plataformas pagas do Brasil, a gente não consegue. Isso tem que mudar. Tá, entendi. Mas, peraí, se são 6 mil propostas e só 150 serão votadas na plenária final, o que vai acontecer com as 5.850 que ficaram de fora? Calma, pessoal, vai dar tudo certo, a gente explica. É o seguinte, antes de definir as 150 que serão votadas, os 15 grupos aprovaram automaticamente as propostas que tiveram 80% de apoio e rejeitaram aquelas que só conseguiram 30% dos votos. Portanto, as 150 são as intermediárias, as chamadas bolas divididas. O documento final da conferência conterá todas as propostas, as automaticamente aprovadas e as que passaram das 150 votadas. tudo isso dividido em três eixos, produção de conteúdo, meios de distribuição, cidadania, direitos e deveres. É possível fazer uma avaliação, a conferência está dando certo, positiva, difícil, muito difícil. Três segmentos, uma conferência tem muitas variáveis, mas, graças a Deus, os consensos têm superado os descensos.